Abandono de navio. Abandono. Vamos abandonar o navio nesta altura. O navio está prestes a afundar. Vamos ver o impensável que aconteceu de facto num cruzeiro desta natureza e com o navio destas características. Não há pânico nenhum. Vamos para o deck 4. Vamos para o deck 4. Master Station A. Vamos. Vamos amor. Calma. Então, esta parte. Abra esta parte. Abra aqui. Não te preocupes. Está tudo controlado. Estávamos a jantar no restaurante Roma, um dos dois restaurantes deste navio de 290 metros de comprimento. Escutámos um barulho de batimento claro em qualquer obstáculo e a que se seguiu uma quebra generalizada de energia. Eu creio que é visível na imagem. O navio está inclinado agora para o outro lado, para este bordo, isto é, para o lado direito. Já estamos a afastar. Estás a ver? Esta é a operação no bordo 7 do Costa Concórdia. Está cheio, o cheio que nem o outro, aliás, estão todos. Vou tentar ligar a luz da câmera. Agora cá está. Uma demonstração de que não há pânico. Agora cá está. Cá está. Estamos a descer. Estamos a descer com toda a tranquilidade, sem problemas. Sem problemas. Vai, tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Alguns barulhos. E estamos quase a chegar. São 23 horas, hora de Itália. E esta é uma situação que nenhum dos passageiros de um cruzeiro gostaria de viver. E eu diria que é uma situação imprevisível neste século. Esta é a pequena ilha onde fomos forçadamente desembarcados depois do problema no Costa Concórdia. Inicialmente avançado como um problema no sistema elétrico, nos geradores. Sinceramente não acredito. Creio que um barco com um calado de 8 metros e meio e pela proximidade a que estávamos desta pequena ilha terá embatido no recebo, terá embatido nos baixos. E por isso todos os passageiros acabaram por ser recolhidos pelos botes salva-vidas deste Costa Concórdia. São nesta altura 23 horas e 20 minutos e aquele que ali vêem é o Costa Concórdia. Reparem no navio. O navio está praticamente a adornar. Esta é uma imagem que ninguém espera ver de um navio com esta dimensão. Ainda não, não é? O navio é o na praça da rádio? Começa, abertura. Bello, prazer. Obrigado.